E aí galera do Youtube, eu tô postando a música do Grupo Revelação, tá escrito A felicidade que morre a chegar, a energia que a gente não pode deixar de sonhar E aí galera do Youtube, eu tô postando, eu tô postando E aí galera do Youtube, eu tô postando E aí galera do Youtube, eu tô postando A chuva só vem, eu tô sem que olhar E aí galera do Youtube, eu tô postando 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 Música 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 Música